Oh glória irmãos, estamos aqui para queimar os propósitos, para queimar o propósito, graças a Deus, aqui oh queima os votos, oh glória a Deus, aleluia Jesus, aleluia Jesus, amado Deus, em nome do Senhor Jesus amado, Deus Santo, Deus de poder, oh glória a Deus, em nome do Senhor Jesus, bem Senhor Deus, operar no nosso mês, Jesus amado, Santo, 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 Senhor Deus, queima todos os maus, Senhor Deus, a corrente do mal, Senhor Deus, joga por terra todos aqueles embaraços, quebra meu Pai as maldições nas cartas, meu Deus, da vitória, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Deus, vai queimando todo o embaraço, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, vai desfazendo as obras da macumba, em nome de Jesus amado, Deus, abruxar o encantamento, em nome do Senhor Jesus amado, Deus, vai queimando todo o embaraço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, quero ver a vitória deste povo, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, 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 glória a Deus que deram o carnesinho, também está sendo queimado os carnesinhos que vocês deram em nome do Senhor Jesus Cristo do carnesinho, em nome de mim é território, está com o comissão em nome do Senhor em nome do Senhor, em nome do Senhor recebe Senhor cada volta em nome do Senhor o Senhor vai receber, Senhor vai na frente seja o Senhor para sempre Glória a Deus glória, glória, glória glória, 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 glória em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor nós vamos continuar queimando e que Deus abençoe cada um até daqui a pouco na nossa igreja hoje, quinta-feira, às sete da noite a poderosa campanha, o São que liberta com o fogo do Espírito Santo fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus a paz do Senhor Jesus